A imagem é curiosa no final de tarde. Várias carroças paradas às margens da quarta represa da região dos lagos. Os animais são deixados à sombra pelos carroceiros que vão para o brejo cortar o capim. E não é por acaso que os carroceiros se encontram nesse ponto. Com a estiagem, a vegetação está seca em quase todo lugar. E só nessa região, o capim está sempre verdinho. O capim é da variedade pangola, considerado ideal para os animais. Uma das tarefas do carroceiro é cortar o capim para alimentar o animal. E o trabalho não é pouco não. Aqui nessa carroça, há cerca de 70 quilos de capim. E isso é apenas o suficiente para alimentar o nosso amigo Jeromão por apenas um dia. O carroceiro Sebastião gosta de dizer que está nessa atividade há 35 anos. Ele tem quatro cavalos e por isso maneja o seu cutelo sem parar. Mas para tratar bem do animal, outros alimentos entram no cardápio. Nós compram a quirela, compram a ração granulada e nós fazemos a mistura para dar uma alimentação melhor para o animal e devido ao capim para ajudar. E cuida também em questões veterinárias? Como é que é? Isso também. Nós compram cálcio, fenodrol, suro e nós aplicamos constantes. Geralmente de 30 dias, 60 dias. O carroceiro não gosta nem de imaginar alguém maltratando um animal. Ele diz que o cavalo não sabe reclamar e que o dono tem que mantê-lo saudável. O animal é que nem uma moto, que nem um carro. Se você usa ele para serviço, você tem que manter ele. Se você não remendar o pneu, não trocar uma relação, não fazer uma manutenção nela, ela vai parar. Mesma coisa ao animal. O carroceiro Sebastião também sabe colocar ferradura nos animais. E pelo modo com que ele leva tudo a sério, a atividade, que é uma das mais antigas do mundo, continuará por muito mais tempo. E o que é melhor? Respeitando os animais. Como o senhor sente quando percebe que algum colega está maltratando o animal? Não, nós procuramos orientar ele. Se ele vê que ele está continuamente mantendo os maltratos do animal, a gente chama uma viatura, faz uma denúncia dele. Porque maltratando o animal, isso é crime. Não, nós procuramos orientar ele.